o detalhamento para vocês não se equivocarem para não errar eu trouxe uma dica dica de corretor dica de quem tá trabalhando um tempo já com a redação e nem o detalhamento para você fazer um detalhamento bem bacana faça aquilo que dá certo aquilo que é mais fácil porque você tem que ter tempo para as outras questões não fica inventando moda faz aquilo que é objetivo faz aquilo que funciona com a minha sugestão faça um detalhamento do agente o que é detalhar o agente um aposto do agente o aposto do agente coisa mais fácil de ser feita o aposto lembra é uma explicação de quem é o agente exemplo estado órgão máximo responsável pela organização de políticas de um país ministério da educação órgão do executivo responsável pela gestão da educação brasileira secretaria de cultura setor responsável pela adoção gestão e articulação de políticas incentivo à cultura poder leis ativos setor máximo responsável por instaurar leis que contribam para o bem-estar dos brasileiros ministério da saúde órgão do executivo responsável pela gestão da saúde pública de qualidade inclusive o SUS ministério da economia responsável órgão gestor responsável pela contribui pela organização orçamentária do país fiscal orçamentária gente faça aquilo que é mais fácil o que detalhe o agente você fez a ação vou aparecer na tela para vocês agora tá você fez a ação você fez o aliás você inseriu o agente inseriu a ação inseriu o meio procedimento inseriu efeito tá faltando detalhamento não complica você pode detalhar qualquer um desses elementos mas mais fácil de todos é detalhar o agente é explicar quem é o agente professor mas não é óbvio explicar que o estado é esse órgão gestor pela organização máxima de um país é óbvio mas funciona mas é o que é mais fácil mas é aquilo que o enem que é cinco elementos faz mais fácil acabou você vai atingir a nota de efeito significativo da mesma forma que aquele cara que teve que parar horas e horas para pensar em detalhar o outro elemento e aí e aí e aí e aí e aí e aí